Olá, primeiro ano, vamos dar início a nossa aula de artes. Hoje na aula de arte eu vou utilizar o livro da família, vamos abrir o livro da família na página 18, onde nós estamos falando sobre práticas de brincadeiras de uma tribo, que tribo será essa? Vamos lá? Aí nós temos assim um conteúdo, um importante assunto, nada aleatório. Aqui nós estamos falando sobre umas crianças que estão brincando, que vocês acham que brinquedo é isso? Vocês arriscam que brinquedo é um brinquedo? Brinquedo referente a uma brincadeira. Que brinquedo e brincadeira é essa? Eles estão brincando, sabe o que? De peteca, isso, uma brincadeira indígena de tradições antigas e a gente já havia falado sobre isso na atividade de geografia, não foi semestre passado? Vamos lá, vou realizar a leitura da página 18 e você vai acompanhar junto comigo. As crianças da tribo, as crianças da tribo Calapalo, que vivem no sul do Parque Indígena do Xingu, no Mato Grosso, costumam realizar um jogo de peteca conhecida como Mangatobi Daê. Mangatobi Daê, muito bem. O jogo realizado pelos povos Calapalo, assemelha-se ao que reconhecemos como queimada e é jogada com 4 ou 6 petecas ao mesmo tempo e com 2 jogadoras de cada lado. Eu acho que essa brincadeira é difícil. Será? A gente vai realizar quando a gente voltar. Vou deixar a bique anotada, tá bom? Os jogos e as brincadeiras realizadas pelos indígenas Calapalo sempre acontecem em um ambiente de muita alegria e geralmente os brinquedos são construídos na hora em que a brincadeira vai conhecer. Lá embaixo nós temos um trecho escrito assim, um índio de Sônia Barros. O índio só voa quando pode viver livre em sua própria terra. Eu acredito que essa peteca que eles estão brincando é feita com aquela palha, aquela cobertura da espiga de milho. Olha que legal! A gente pode se assemelhar as características deles, né? As vestes, a forma que eles brincam bem diferente. Também nós temos uma peteca aqui feita com penas. Vocês estão vendo logo acima. Na página 19 nós temos uma cápsula do tempo aonde você irá recordar com alguém da sua família a brincadeira que ele gostava de realizar quando era criança, tá certo? O que você vai fazer? Você irá desenhar é a brincadeira que ele gostava de brincar. Também não pergunte de indagar se ele gostava de brincar de peteca. Hum, será que ele gostava de brincar de peteca? Lá na página 3 do livro nós temos uma silhueta, né? Que é o formato de um corpo, de uma pessoa. Se essa pessoa que você perguntou de quais as brincadeiras que ela gostava de brincar, aonde ela vai recordar, né? Onde ela vai fazer aquela cápsula do tempo, onde ela vai voltar no tempo. Se lembrando das brincadeiras que ela gostava de brincar, se caso essa pessoa se encaixar em um desses bonecos, você vai recortar, vai colar aqui e vai desenhar junto com essa pessoa a brincadeira que ela gostava de brincar. Se não, você pode desenhar à vontade essa pessoa, tá certo? Porque no caso você não vai se desenhar. Você vai desenhar a pessoa que você perguntou, o familiar que você indagou, tá bom? Você vai realizar o desenho dele aqui junto com aquilo que ela gostava de brincar. Ou ele gostava de brincar, tá certo? Essa é a nossa atividade de artes sobre datas comemorativas, aonde a gente tá resgatando com alguém que estiver com você na sua casa, seu familiar, qual a brincadeira que ele gostava de brincar. Bom, beijo meus amores e até a próxima aula. Tchau!